Então, a pessoa que fica certinha demais, travada demais, ela vai estourar num certo momento. Alguém pode dizer que é por isso que nós devemos beber e fumar à vontade. Discordo. Quando a gente diz que não deve condenar pessoas que bebam, que fumam, não estou dizendo que está certo beber e fumar ao usar drogas ilícitas. Apenas acredito que existam maldades maiores. Então, quando falei, posso falar de cátedra porque não bebo nem fumo. E isso não torna alguém mau caráter, beber e fumar. Isso é bobagem. Que nos meios religiosos convencionais, não bebo, não fumo e não faço sexo. Se não faz sexo, está meio doido, provavelmente. Não subsumiu o sexo, deve estar doente. Quase todas as classes. Não conheço uma linha psicológica até hoje que diga que é correto o assexual seja uma pessoa que esteja saudável. A não ser quando a pessoa já está num nível de espiritualidade superior. Se está nesse nível, ela demonstra antes em outros aspectos psicológicos que não aparecem nessas pessoas. Então, geralmente é uma trava. Ou então, a pessoa resolveu ocultar, não posso viver hoje. O que acontecia com muitos homossexuais no passado? Era obrigada a não viver o sexo. Ou então, cair na bandalheira. Acontecia muito isso. E alguns que estão hoje na meia-idade, na maturidade, na terceira idade, que não querem mais se declarar gays, que já está tarde para declarar. Passou a vida inteira afirmando que não era. Agora eu vou dizer que sou. Fica difícil, a gente compreende. Não é para obrigar a pessoa a se declarar publicamente gay, não, amigos. Mas, a gente compreende que a pessoa não tenha relacionamentos. Ninguém se torna mais santo por parar o mais virtuoso por, por exemplo, parar de beber, parar de formar, muito menos não fazer sexo. Lembrando que não fazer sexo é não comer, não vou dormir, não vou comer, não vou beber água. É bobagem. O assunto é esse. É a maldade, a inveja, o ciúme, a ganância. É o querer passar pelo que não é. Por que é que Jesus, em Mateus 21, 31, Wagner, veja se é isso mesmo, Mateus 21, 31. Ele diz, Publicanos e prostitutas ou meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vós. Amigos, vou falar por mim mesmo. Eu considero todos os profissionais do sexo, não foram muitos, mas alguns me consultaram. Está certo fazer isso? Não, não está certo. E vou discordar sempre. A atitude em si. Mas a pessoa fica mal caráter por fazer isso? O que é que eu compreendo do profissional do sexo? Uma pessoa com o coração ferido. E que continua se ferindo no ato de se vender sexualmente. E não uma pessoa que deva ser lixada? Por que essa gana, essa raiva? Por que Jesus disse que publicanos que eram considerados traidores da pátria e ladrões e meretrizes entrariam no reino dos céus antes de nós? Aí eu dito a reflexão para todos nós. Há uma pessoa que é muito consciente. Há uma pessoa que segue os seus sentimentos e diz, eu não vou fazer isso. Por quê? Eu sei que é errado. Eu sei que minha consciência e meu coração pedem. E eu não vou agir dessa forma. Qualquer forma. Qualquer assunto. Seja falar mal da vida alheia. Seja me render um surto de raiva. Que com a intenção apenas de maltratar a pessoa. E não por indignação justa. Salvando um filho, por exemplo, da beira do abismo. Aquelas situações que nossa consciência diz, eu posso mascarar de boa intenção. Mas no fundo eu sei que não é. Se a pessoa for honesta consigo, que esse é o problema que muitos não somos. É aí por conta de não conseguimos mais. Nos enganamos. Passamos a vida construindo uma autoimagem. E aí é difícil nós desfazermos dessa imagem. Seria uma crise existencial dolorosa demais para facearmos muitas vezes. Precisamos de uma nova encarnação muitas vezes. Então a pergunta é, Eu estou fazendo isso realmente porque minha consciência e meus sentimentos pedem? Ou porque é conveniente? Porque deixa de ser louco? É uma atitude, passagem correta. Mateus 21, 31. Muito bem, obrigado, Fagner. Porque pode haver uma distorção, né? Então, eu estou fazendo isso porque de consciência eu sei que não devo subtrair alguma coisa de alguém. Ou porque eu acho, está doido? Isso é crime, eu vou parar na cadeia. Então, se não parasse na cadeia, você roubaria? Ou mais? Tem gente que tem muita... Entra, se insufla de ódio, por exemplo, de ladrões em particular. É muito comum isso. A pessoa fica louca com ladrão. Então, vamos ver. Se você fosse inteligente o bastante para roubar, burlando muito bem a lei, será que você roubaria? Tem pessoas que têm raiva de ladrão porque não têm inteligência suficiente, invejam quem tem para burlar os meios de serem pegos. E até a pessoa... É claro que ela não vai dizer isso para si mesma. Seria doloroso demais. Ela está abaixo do nível. Ela é tão ladra quanto. Ela é tão ladrão quanto. Mas ele é burro. Ele é incapaz. Ela é incapaz. Então, vai precisar desenvolver inteligência para descer a ladroagem ainda, ser ladrão, para depois se redimir. Ainda está num passo antes. Olhem só, gente. Ou então, não, eu sei como burlar os meios legais. Não compensa, gente. Sempre vai ser pego, cedo ou tarde. Nunca sabe quando vai morrer. O crime é lógico, não compensa. Um crime está infringindo o mínimo ético estabelecido pelos tipos legais. Mas tem outra questão. Não, não, eu sei como burlar. Mas eu não vou. Porque cedo ou tarde eu serei pego. Cedo ou tarde eu me prejudicarei. E eu tenho juízo. Eu não vou fazer isso. Então, você tem juízo e está se protegendo. É por egoísmo. É por cuidado de si. Mas se você pudesse passar a mão, você passaria lá dentro de sua consciência. Não para o que vai dizer a mamãe, papai, psicólogo, para impressionar o psicólogo. Ou o conselheiro espiritual para dizer que é uma pessoa santa. Porque nós mentimos, inclusive, para essas pessoas. E repetimos tantas mentiras que começamos a acreditar nessas mentiras. Não, mas eu sou uma pessoa muito ética. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Sou uma pessoa muito decente. Pessoas criminosas costumam dizer muito em casa. Seus filhos são pessoas muito éticas, muito decentes, muito espirituais, muito honestas. E fico repetindo muito isso para ver se se convencem. Não estou dizendo que todas que falem isso sejam isso. Mas é muito comum. Há famílias de pessoas altamente corruptas. Eu tive contato com pessoas dessas famílias. E elas acreditam piamente que a família... Pessoas decentes, honestas. A crise de a pessoa enfrentar que é meu pai ou minha mãe é um ladrão, é um sacana. Que abriu uma empresa com a fachada de associação sem fins lucrativos, etc. E tanta gente é tão conhecida. Tantas situações são conhecidas. A pessoa jura de pé junto que a família é decente, nobre e bem-intencionada. Enquanto nós não rompermos com as nossas ilusões. Mas eu amo. De vida, separe o amor da percepção sobre quem o outro é. Isso é muito difícil. Mas eu vou achar que meu pai é ladrão e desonesto e está enganando a minha. Se você não fizer isso, vai ficar infantilizado nesse aspecto. E é provável que reproduza em outras áreas o comportamento de papai e de mamãe. Que você vê como santo ou santa. É tão difícil, portanto, a gente amadurecer. E é por isso que nós temos que avaliar. Quando chegarmos do outro lado, aí onde entra, quantas surpresas nós vamos tomar. E alguém que a gente vê com maus olhos pode proporcionalmente... Aí entra outra questão ainda. Nós podemos até acertar que em média uma pessoa aqui fora está em um nível mais baixo que o nosso, espiritualmente. Mas nós não temos como avaliar se proporcionalmente, pelo nível evolutivo daquela pessoa, ela está dando o seu melhor. A questão é eu perguntar a mim mesmo. Eu estou dando o meu melhor de mim mesmo? Sintonizar com a faixa de sabedoria, amigos, é muito difícil. Mas não é uma pessoa que está Students ver com o tempo que eu não tenho tempo. Mas não é possível. Mas não é possível. Enquanto, colocar em tempo no sentido. Edomina. Sincerada. Inserada. Obrigado.